A nossa imagem nunca é contada do jeito que ela é. Eu lembro no estádio da Vila Euclides, nos anos 80, quantas vezes a gente cercava um repórter da rede Globo de Televisão e obrigava eles a dizerem a verdade. Nós não queremos que vocês aumentem o número de trabalhador, o que nós não queremos é que vocês mintam para menos. Digam que pelo menos o estádio está cheio e não contem o número que vocês contam. Não foram poucas as vezes. Não foram poucas as vezes em que a gente tentou contar a nossa história e fomos quitar pelos nossos gritos. Quantas vezes são deformadas as coisas que nós falamos e a coisa que nós fazemos. Quantas e quantas vezes.